E skins iradas pro seu console com frete grátis é na Pop Art Skins, links na descrição. Que o final do game era de explodir cabeça, tá ligado? O negócio é insano, tanto pro lado do Eivor mesmo, tá ligado? Da história central do jogo lá, dos vikings e tal, e principalmente pro lado da lore de Assassin's Creed mesmo, envolvendo o tempo presente, o Zissou e tudo mais. E pra isso então eu quero discutir o final do jogo com vocês, explicar, pra muita gente ficou brisando, eu imagino que quem não tem tanto conhecimento do universo de Assassin's Creed deve ter ficado completamente perdido com o final do jogo. E pra isso eu trouxe um especialista em Lord Assassin's Creed, que é mais especialista do que eu, eu não sou especialista, eu sou um amante da saga, mas especialista mesmo, esse cara que tá hoje com a gente, que é o nosso querido Kalil, do canal Gamer New Games. E aí Kalil? E aí cara, beleza? Ô louco, especialista, quem der, hein? Tudo bom, Cidão? Um salve pra você, pra toda a galera que tá aí curtindo, meu, mó prazerasso, obrigado pelo convite, é bom tá aqui com você, com toda essa galera que eu sei, né, que ama de paixão Assassin's, e bora lá, meu, vamos falar desse final do jogo aí, porque sério, já fazia muitos anos, vou ser bem honesto com você, já fazia muitos anos, que eu não me via tão tarado pra começar um novo Assassin's, cara, eu acho que é essa palavra, saca? Tipo, meu, quem termina esse jogo, quem termina esse jogo, e não fica, né, doente pra conhecer o dia moderno do próximo jogo, mano, o cara, ele, ou de duas unhas, morreu por dentro, né? É mais ou menos isso, cara, porque é sério, tá muito bom, e que nem você falou, né, muita gente ficou bem perdida, e eu tenho, né, feito bastante anotação a respeito, vamos debater. O que a gente vai conversar aqui, pessoal, antes de qualquer coisa, né, é bom explicar, que sim, vai ter spoiler pra caramba, pra caramba, então assim, se você ainda não terminou o game, tá, já deixa que salvo em alguma playlist sua pra você assistir depois. Se você já terminou e tem dúvidas do que tá rolando, vem debater com a gente, cara, não que o que a gente vai falar aqui seja a verdade acima de a verdade, não, mas nós vamos debater o que nós acreditamos ser o que tá rolando ali, e aí você vai debater com a gente também nos comentários, né, Cidão? Isso mesmo, Calil, muito bom ter você aqui, a galera sempre querendo esse crossover, é um bom tempo já, e acho que foi uma hora bem oportuna, assim, ainda mais pra gente discutir algo complexo da saga, né? Calil, pra quem não conhece teu canal, cara, o que você faz no YouTube aí, meu querido? Explica pra galera. Caras, é o seguinte, pra quem não conhece o Lil, o nosso canal, pessoal, se chama Gamer Lil Games, tá? O link vai tá aqui na descrição pra vocês, o Cidão também vai pôr no título do vídeo, pra só vocês clicar, vocês já vão passar pra lá. Basicamente, pessoal, a gente traz diversos conteúdos lá, vários jogos e tal, mas, mas, a nossa paixão é sim a franquia Assassin's Creed. Então, se você tá aqui no canal do Cidão, você gosta muito de Assassin's Creed, dá uma espiadinha lá também, dá essa chance pro Lil, vai lá, se você gostar, fica com a gente. Isso aí, mano, se você quiser entender, além das sessões spoilers que eu já fiz no canal aqui, muito mais conteúdo, ainda mais detalhado, o canal do Lil é foda demais, vocês vão curtir muito, tem link na descrição, facinho de acessar, e ajuda o cara a chegar no 100k aí, que tá perto, né, né, Calil? Cara, tá pertinho, a gente tá com 63, 64 mil maninhos e maninhas lá, né, tendo paciência com a gente. Se você quer agregar lá também, bora chegar com a gente, quem sabe, né, a gente consegue 100 mil, olha que sonho. Quase lá. Então, galera, se inscreve lá no canal do Calil, se inscreve aqui também, ativa o sininho, já sabe o procedimento, deixa o like por esse crossover insano aí. E vamos lá, Lil, seguinte, ó, Assassin's Creed tem uma história insana no Valhalla, a história do Avery em si não é tão complexa, ela começa a complicar enquanto começa a envolver o Sigurd e o Bazin, né? Exatamente, velho. É importante que o pessoal saiba, né, em primeiro lugar, que muitos dos personagens ali que nós conhecemos e interagimos ali nos tempos da Eivor, né, e eu falo da Eivor, pessoal, porque sim, ela é o personagem que viveu aqueles acontecimentos. Ah, Calil, o diretor falou que os dois eram canônicos. Ok, jogando você vai entender o porquê ele disse isso, mas a Eivor, podemos dizer que sim, ela é, entre aspas, aí, a protagonista, tá? Então, assim, vários personagens que ela interage ali são, na verdade, o que nós podemos, eu acho que nós podemos chamar, assim, de reencarnações dos Isos que nós conhecemos durante o game. Em certo momento, né, nós vamos visitar Asgard, quem já chegou lá tá ligado, mano, acontece muita coisa lá. E se você, né, é antigo na franquia, muito easter egg tem ali pra ti, inclusive falas icônicas, você começa a perceber que tal Izo ali é um Izo que você já conhecia em games anteriores e é muito legal. Bom, depois, pessoal, logo que você conhece, né, esse arco de Asgard e tal, as coisas começam a complicar pro lado... Só deixando uma coisa clara pra galera rapidinha, que pra quem, às vezes, não tá ligado, né, os Isos são aqueles que vieram antes, são aqueles que vieram primeiro, né, que sempre foi retratado nos jogos, os seres das antiguidades que criaram os seres humanos, tá ligado? Que a gente viu Minerva, Juno, sabe, esses personagens? Então, no caso de Asgard, né, que mostra pra gente, meio que a gente vive na pele desses Isus que eram, né, que Odin, Freya, Loki, também eram Isus no universo de Assassin's Creed. Então, o que a gente tem de mitologia nórdica serve como os que vieram antes, os Isus do universo de Assassin's Creed, né, Kaleo? Exatamente, é bem isso. Assim como no jogo anterior, em Odyssey, nós tínhamos lá Poseidon, Hades, tudo é representação, né, dos Isos pra que o jogador, né, no caso ali, o protagonista, entenda o que tá rolando. São simulações, são memórias, né, e assim por diante. Cara, em determinado momento ali do... do gameplay, né, que nem eu tava falando agora há pouco, as coisas começam a se complicar. Primeiro, que nem você comentou, né, as coisas ficam interessantes quando chega o Bazin ali com o Sigurd. Galera, pra quem já viu, né, todo o arco de Asgard, vocês sabem que Bazin, ele é a reencarnação de Loki, Sigurd, ele é a reencarnação do Tyr, Isvala, Exato, o Isvala, a Isvala, né, a mãe da Valka, lá, ela é a Freya, tá, e Eivor é a reencarnação de Odin, que aqui também é chamado de Havi. Pouco a pouco, a gente vai percebendo que a memória desses Isos passam a tomar conta dos personagens. Isso por quê? Né, Sidão? A gente viu que no game, pessoal, existe as tais anomalias do ânimo. São várias sequências que você tem que fazer ali e no final desbloqueia um vídeo muito importante. Só de ver esse vídeo você já vai sacar mais ou menos o que tá acontecendo ali no universo, né? E nesse vídeo, pessoal, quem já viu sabe que os Isos, eles estão ali vivenciando, né, o fim do mundo, né, o fim deles, só que eles encontram um meio de burlar a morte, vamos assim dizer. Eles sentam em uma plataforma, né, e nessa plataforma eles entregam o DNA que é transferido pra alguns fetos que estão ali acoplados também nessa plataforma. Pra quem tá ligado, na lore de Assassin's Creed, o DNA possui as memórias da pessoa, né? Então era como eles encontraram, né, um meio que eles encontraram de continuar vivendo muito tempo depois. Existe sim algo que já é visto desse jeito na franquia. Quem conhece, tá ligado? Que o Aita, né, de tempo em tempo ele ressurge lá como os sábios. E eu entendo que dessa vez foi quase que a mesma coisa, só que, diferente do Aita, da tecnologia que o Aita usou, onde ele renasce de tempo em tempo, essa tecnologia que foi usada, né, por Tyr, por Freya, por Odin, os permite renascer apenas mais uma vez. Obviamente, no final desse vídeo, o Loki também entra ali, quem assistiu tá ligado, quem não assistiu, sai desse vídeo, é muito spoiler, depois você volta. Exato. Né? E pouco a pouco, a gente começa a perceber que a mente, né, desses Isos, passa a dominar os personagens que nós conhecemos. Começando por quem? Por Bazin. Né? Muita gente acha que lá no final do jogo, o Bazin ficou louco. Um monte de gente veio perguntar isso pra mim, Cidão. Pô, mas o Bazin ficou louco, cara, saiu matando lá os dois, querendo matar os dois. Não, galera, ele não ficou louco, não. Bazin, na minha opinião, foi o primeiro, a primeiramente, né, a... Acordar, né? Exatamente, a acordar. Porque... Uma coisa que dá pra perceber já, é que, você vendo pela aparência, cara, quando você vai nos momentos de Asgard, que é uma alucinação ali da Valka, né, que o Eivor bebe um líquido, só que essa alucinação, na verdade, tá despertando algumas memórias dele, misturado com a alucinação, né? É meio que essa mistura, né? Isso, podemos dizer que são memórias mesmo. Então, mas misturado naquele conceito de ser Asgard, de ser Osunheim. Porque, na verdade, é o seguinte, como a gente falou, os deuses da mitologia nórdica ali, né, na verdade, são Isus. São só seres antigos, certo? Exato. Então, você tem lá o tal do Odin, o tal do Loki, a tal da Freya, tal, que viviam no mundo dos Isus do passado, e não tinha, na verdade, esse lance de deuses de Asgard, nada assim, entendeu? Isso é meio que fantasia da cabeça do Eivor, até pra ele compreender um pouco das memórias, tá ligado? Senão ele ia ficar todo surtado, né? O tal do Ragnarok, que é o fim dos tempos, na verdade, é aquele fim dos tempos solar lá dos Isus. Né, Cali? Exatamente, cara. Que a gente mostra eles fugindo, querendo transferir suas memórias pra novos fetos, né? Então, o Ragnarok, na verdade, é o fim do tempo que a gente já conhecia, né, da Minervi, da Juno também, só que aqui mostrando outro lado da história, o lado desses personagens, que é o Odin e tudo mais. E eles transferiram suas memórias pra esses, né, que agora acordaram no Eivor, no Sigurd e no Bazin. E o Bazin sendo quem? Sendo Loki. O Loki, o deus da trapaça, exatamente. E assim, ele foi o primeiro a despertar, pessoal, por que que eu acredito isso? Porque logo no final do jogo, quando ele tá ali com a adaga, né, ameaçando o Sigurd, e ele vê a Eivor, ele fala, eu me enganei, era você quem eu queria o tempo todo. Ou seja, ele já veio pra Noruega junto com o Sigurd, acreditando que o Sigurd era algum dos companheiros dele, mas na mente dele era quem? Rave, Odin. Por isso, ele fez de tudo pra chegar até a Noruega junto com o Sigurd e completar, né, a sua vingança, que quem conheceu o Arco de Asgard sabe o porquê da rixa dos dois. Só que no final, ele percebe que não era Sigurd o Rave, né, o Odin, mas sim a Eivor, era a reencarnação dele. Então, na minha opinião, o Loki, né, foi o primeiro a despertar na mente de Bazin. Em segundo lugar, foi a Svala. Não sei se vocês lembram, a primeira vez que nós chegamos lá na Valka, ainda na Noruega, nós encontramos a mãe dela, Svala, né, totalmente fora de si, viajando no canto, falando coisa com coisa, e a Valka fala que a mãe dela fala com os deuses, que já tá terminando os dias dela, tal. E depois, no final, quando nós estamos, entre aspas, lá em Valhalla, né, na simulação da Eivor e do Sigurd, nós vemos, né, a Freya comentando o Ser Svala, tal, e que no fim da vida achou por bem ir pra lá e ativar aquele ânimos, que aliás, a gente já vai falar sobre isso. Exato, exato, cara, é assim, você vai entendendo ao passar do jogo e vendo algumas nuances, né, muitas coisas o jogo não vai deixando tão claro, por isso que até que a galera ficou meio, pô, Bazin enlouqueceu? Não, Bazin simplesmente acordou, o Loki acordou dentro do corpo, dentro da cabeça do Bazin, e já, o Bazin não existe mais, vamos assim dizer. Sim. Não, Calil? O Bazin já virou uma, uma cápsula, uma armadura pra cabeça do Loki. E é o que tava acontecendo com o Sigurd, o que a Falke tava torturando o Sigurd, era pra despertar nele as memórias, no caso de Tyr, o deus da guerra. Por isso que, né, ele até perde o braço, o próprio Tyr não tinha um braço. Cada, é, nuance que ajudava ele a despertar, seja por dor, seja por uma perda, seja por um estado físico, ajudava a despertar o eu passado dele, que na verdade era o Tyr. Exatamente, e o Sigurd, né, ele foi, na minha concepção, ele foi, né, nessa sequência que eu tô falando, ele foi o próximo a despertar, entre aspas, né. Durante o jogo, pessoal, vocês percebem, né, que nem o Sidão falou, a gente conhece a... Como é que é o nome dela? Você falou o nome dela agora? Fulk, né? Fulk, é. Fulk, isso. A gente conhece a Fulk, que ela é, embora, né, demonstre estar do lado dos cristãos, jamais ela não acredita em Deus, Jesus ou em qualquer outra divindade que os humanos acreditam, mas sim, ela, entre aspas, foi a única que despertou de verdade, acreditando que os que deveriam ser adorados eram os seres da primeira civilização, e isso porque, junto dela, existia vários instrumentos ISO, no qual não foram mostrados dentro do jogo, e em determinado momento, né, ela teve a sua mente aberta, e beleza. Ela também entendeu, assim como o Bazin, que o Sigur era alguém especial. Por isso, ele é sequestrado no jogo e torturado, que nem o Sidão falou. Torturado, de certa forma, a fazer com que, junto, né, desses artefatos ISOs, com a ajuda, né, deles, despertasse o tir existente em Sigur, tanto que, quando a gente resgata o Sigur, ele não tá com a mente totalmente despertada, mas jamais será o mesmo Sigur de antes. ele muda completamente, onde ele passa a acreditar que faz parte de um plano maior, as visões que ele estava tendo, né, agora ele já entende que não são visões, mas sim, memórias de alguém que viveu antes dele, e é aí que o Sigur convida a Eivor pra ir até o templo, né, onde na cabeça do Sigur ainda, ele vai morar com ela em Valhalla. Chegando nesse templo, com a Eivor, ele demonstra, né, realmente entender daquilo que ele estava falando, porque ele começa a falar umas línguas estranhas, abre portais estranhos, enfim, do nada eles estão ali, diante de um templo antigo, isso, em atividade, que, aliás, pessoal, é este templo o causador da catástrofe atual no dia moderno. Muita gente me pergunta, Sidão, o que que tá acontecendo no dia moderno? Não tá entendendo nada. que fim do mundo é esse? Galera, basicamente, né, tecnicamente falando, e isso tá em arquivos de Valhalla, quando Desmond salvou a humanidade, né, embora não tenha sido contado isso antes, mas agora nós sabemos por conta de Valhalla, ele, ao doar a vida dele ali, naquele dispositivo, ele acabou ativando diversos templos e dispositivos ISO ao redor do globo, e isso criou uma energia magnética muito grande e por isso, entre aspas, nós fomos salvos da erupção solar. Olha isso, Sidão, foi por conta disso. Exato, por causa desse templo, né, esse templo e outros, mas esse principalmente emitiu esse tipo de energia que evitou aquela catástrofe solar, certo? Mas por causa dessa emissão, que temos outro problema iminente, né? Exatamente, porque lá dentro, pessoal, quando nós chegamos lá com o Eivor e com o Sigurd, nós percebemos, cara, eu juro pra você, mano, eu surtei nessa cena. Nós vemos lá, pessoal, um Animus criado pelos ISO, tá? Animus não é criação humana não, pessoal, tá? Animus é uma criação dos ISOs, eles já criavam esse dispositivo pra induzir, né, os seus a alucinações, a viagens, vamos assim dizer, entendeu? Até no caso, criar memórias falsas, né, de certa forma. Exatamente, exatamente, que é o que acontece em Valhalla. E pra quem não percebeu, aquele dispositivo é muito parecido com o Animus que nós vemos onde, Sidão? No próprio filme, né? Exatamente. Olha o filme, olha a catástrofe sendo canônica. Tá vendo? Pois é. Muita gente torce o nariz, né, pro Animus do filme, mas galera, o filme, não se esqueçam, ele é canônico, tá? E nós percebemos agora que o único Animus parecido com o Animus que os Isos usavam era o do filme. Olha que coisa, né? Pois bem. Exatamente. E outra coisa, né, pra quem curte mitologia nórdica, o próprio, esse Animus aí que o Eivor e o Sigurd vão usar, ele é chamado de Yggdrasil, né? O que a gente pensa lá de Árvore Yggdrasil, que é a árvore que segura os nove reinos da mitologia nórdica, em Assassin's Creed, na verdade, a Yggdrasil é este Animus, entendeu? Porque ele meio que te leva até Valhalla, né? E até os tais reinos nórdicos ou, podemos dizer, memórias falsas, alucinações, o que for, né? Sim, exatamente. No caso ali, é uma alucinação mesmo, é uma simulação, né? Um VR, né? É, um VR. Uma realidade virtual ali. É bem isso, é bem isso. Quando eles usam, né, quando eles são erguidos lá, né, e entram nessa realidade, que é aí que eles começam a ter aquelas visões de Valhalla, né? Como se Valhalla fosse real e tal, e tudo sempre se repetindo. E essa própria ilusão em que eles estão, já prova que é falso a partir do momento que eles podem ter o que querem lá. Como, por exemplo, o Avor conseguir ver o pai dele morto, como se ele estivesse lá. Exatamente. A maioria dos guerreiros, né, que só querem guerra, 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 e lutar, e lutar, e lutar, e banquetear, e banquetear, e banquetear, eles vivem isso lá todos os dias. Então, é bem bizarro, né? Mas, é verdade. E assim, pessoal, continuando aqui a explicação do final do jogo, quando a gente chega, né, o Sigur, ele já ativa o Animus e já se deixa ser levado. O Animus já pega ele ali, tem umas garras, né, vocês estão vendo aí no vídeo aí atrás, já pega ali as garras e já leva ele ali pra indução, né? Em seguida, acontece a mesma coisa com o Avor, e ambos passam aí a, entre aspas, conviver no que eles entendem como Valhalla. Porém, pessoal, porém, Avor não aceita isso. Ela começa a deduzir e depois, né, tem certeza de que tudo aquilo ali não é verdade, que é uma mentira. E aí, nós chegamos a um momento bem crucial do final do jogo, que é onde Avor, né, tem uma batalha simbólica ali com Odin, mas na verdade, pessoal, eu entendo que aquilo ali não aconteceu nem mesmo na simulação. Aquilo ali foi algo pra simbolizar a mente do Havi, eu penso assim, sabe, Sidão? Aquilo ali foi a mente do Havi, do Odin, lutando com a mente do Avor pra ver quem, de fato, iria tomar conta daquele corpo dali pra frente. Exato, uma batalha mental ali. Pensa, tipo, Batman Arkham, quando o Batman tá enfrentando o Coringa na mente dele, tá ligado? Sim. Pra se libertar, é basicamente a mesma coisa. Porque, diferente do próprio Loki tomando a cabeça do Bazin, ou do Tyr quase tomando a cabeça do Sigurd, o Avor, a cabeça dele não era dominada. Ele meio que, a interpretação que a gente tem de que Havi, né, que Odin estava na cabeça dele, é quando ele conversava com Odin, tá ligado? Era meio que a manifestação do Odin era assim pra ele, né, era como se fosse alguém opinando, tá ligado? Então, nesse arco, nessa parte de que eles começam a brigar, na verdade, é quem vai tomar o cérebro ali, né, quem vai conseguir tomar aquele corpo pra si. Ou o Eivor continuar sendo o Eivor, ou Odin tomar o corpo dele e Eivor, entre aspas, morrer, e Odin voltar assim como o Loki voltou no Bazin. Exatamente, eu penso que Bazin também teve a mesma treta, tá ligado? É, pode ter acontecido algo semelhante, mas ele perdeu, né? Exatamente, ele perdeu, e aí, e é o que acontece, eu penso eu, pessoal, que esse, essa treta, né, é algo que acontece com todo mundo que renasce sábio. É a treta dos caras com o Aita, e geralmente o Aita vence, tomando conta do corpo da pessoa, né, os sábios. Do corpo e das memórias. Exatamente, logo depois que acontece essa treta, pessoal, Eivor, né, por ser uma pessoa totalmente fora da curva, meu, totalmente centrada, totalmente focada no hoje, nas coisas que acontecem ali, e por entender que aquilo não seria maior, né, aquele mundo irreal não seria maior do que as conquistas e vida que ela tem atualmente, ela desistiu, ela não quis, desistiu não, perdão, ela venceu, né, o desejo de Odin. Então, ela passou a ter o controle da sua mente dali pra frente. As vozes sumiram, de certa forma, né, ela mesmo fala, depois que você volta pra base, depois, né, vamos explicar primeiro as coisas, mas depois que você volta ela fala que, agora eu tô com a cabeça vazia, sabe, tipo, tá livre, eu tô pensando mais, mais focado do que eu já era, né, porque para de ter esse tipo de memória, de lembrança, Odin se foi, tá ligado? Podemos dizer que Odin morreu de vez, de certa forma? Eu acho que sim, né? Cara, eu acredito que ele não vai aparecer mais. É, eu acho que dessa forma morreu, tá ligado? Sim. Não conseguiu encarnar no novo corpo, sumiu. Acabou. Eu penso assim também. E nessa treta, né, quando a Evers sai do Animus, a Daigdrasil, né, ela acaba enfrentando o Loki, porque o Loki acha que o Odin acordou, então ele começa a falar das coisas do passado, por isso que a gente acha que não faz sentido, mas na verdade o Bazin é o Loki, já era, Bazin não existe, mas Bazin, Loki, põe isso na cabeça. Sim. E aí tem esse confronto onde o Bazin, ou melhor, o Loki, acaba ficando preso, né, eles conseguem jogar ele lá e ele fica, entre aspas, preso no Animus, né? Sim, exatamente. E aí tem o final de escolhas que você fez, se você agradou o Sigurd ou não, isso aí tudo bem, é mais pessoal do que importante pra Lore em si. E aí todo mundo volta, né, ou o Eivor volta pra Inglaterra com o Sigurd, ou não, só isso que muda. E aí é o fim do arco do Eivor e do Sigurd aí, né, Eivor vira Yorl, né, beleza, resolveu essa treta com o Odin na cabeça dele e Loki ficou preso lá no Animus para todo, entre aspas, sempre. E aí nós temos o retorno aos tempos atuais, né, Kaleu? Exatamente, cara, aí é a hora que começa a explodir a cabeça, pessoal. Porque daí nós voltamos pro dia moderno, onde, né, Laila agora sabe, né, Laila e todo mundo ali já tá sabendo onde fica, né, esse templo. Essa árvore que trazia entre aspas, esse ânimo que trazia, né? Exatamente. E Laila, obviamente, ela precisa ir pra lá, porque ela é a responsável por desacelerar, né, esse dispositivo que tá causando aí a nova destruição, a nova... Qual foi o rolê? Qual foi o rolezinho? Quando o Desmond ativou o pedestal pra salvar o mundo e usar aquela energia ao redor do globo, foi a energia desse templo, principalmente desse templo, no caso, que emanou e salvou a Terra. Só que esse templo ativo, ele tá fazendo com que haja outros tipos de, é... desestabilizar a Terra novamente, né, Kaleu? Causando um tipo de aquecimento agora, não é isso? Sim, e a coisa tá ficando muito feia. Então, por isso, ela agora que sabe, porque toda essa viagem, né, todo esse trama, tudo que aconteceu, no dia moderno, foi pra lá, ela saber o lugar onde tava esse dispositivo, ir lá e desacelerar. Acontece exatamente isso, ela vai até lá, só que, adivinha, ela é pega pelo ânibus. Ela tenta entrar no ânibus com o cajado, porque ela não sabia quanto tempo ela passaria ali, né, então ela leva o cajado com si pra se manter viva, porque vai que ela passou, sei lá, mil anos tentando resolver a parada ali, sei lá, entendeu? Tipo, por isso que ela levou o cajado pro corpo dela aguentar, certo? Exatamente, é uma das propriedades do cajado. Exato, só que na hora que ela é pega pelo ânibus, ela solta o cajado. Exatamente, porque esse ânibus, galera, vocês estão vendo aí na imagem, ele é bem violento, saca? Tipo, ele gruda ali na coluna, na espinha da pessoa ali, tipo, dá tipo uma injeção usada, tá ligado? Um bagulho muito louco e você dorme na hora. E o que tava na mão dela, que era o bastão, plum, foi embora, caiu. E aí, pessoal, o que que acontece? Depois disso tudo, né, Laila vai parar pro Grey, né, o que aqui foi traduzido como o fim cinzento, que é praticamente, eu acho que pra fácil entendimento, é um limbo, tá? É um limbo, é onde a gente vai depois que morre e tal, enfim. Aí... No universo de Assassin's Creed. É, 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 bem citado, bem lembrado, no universo de Assassin's Creed. E aí, galera, o que que acontece? Ela chegando ali, ela encontra com quem? Com o Bazin, que estava preso naquele mesmo lugar desde a época, né, de vida, de Eivor, Sigur, e assim por diante. Bazin, ele consegue persuadir, ah lá, Bazin, barra Loki, exato, tá mais pra Loki que Bazin já, é mais pra Loki, que Bazin já era. Ele consegue persuadir ela, e ela, né, praticamente ativa, né, um dispositivo, onde ela fica presa ali, e o liberta. Tá ligado aquele lance lá do olho que a Juno queria fazer com que o Desmond a libertasse? Meio que o Desmond no 3, ele salva o mundo e liberta Juno, né, então, meio que a mesma coisa, né, tipo, ah, você quer parar a máquina? Ó, beleza, você para a máquina, mas você me solta. E foi isso que aconteceu. A partir desse momento que ela parou, né, desacelerou a máquina, Bazin foi solto. E ele caiu, o corpo dele físico caiu bem aonde? Em cima do cajado, do bastão de Hermes Trismegisto. E aí, o que que vocês imaginam que acontece, pessoal? Vocês sabem que quem tem posse desse cajado, né, passa a ter, praticamente, o controle, né, do tempo em que vive. Esse cara não morre mais, tá ligado? Esse cara praticamente... E adivenece pra sempre, assim, né? Exato. Ele mantém as células da pessoa, cara. Foi assim que a Cassandra ficou viva em todo o arco do ódio, sei lá, até os tempos presentes, né? Exatamente. A Cassandra veio morrer desde 400 anos antes de Cristo até agora, 2018, né, por conta desse bastão. Mas depois vocês dão uma pesquisada, vocês vão entender mais sobre ele. Mas acontece o quê? Que Bazin, Loki, né, cai em cima desse cajado, na hora, ele é rejuvenescido, passa a ser o novo portador, né, daquele artefato do Izo. E aí começa a explosão, galera. A primeira coisa que ele fala do nada, assim, é você está comigo? E o bastão responde. Galera, o bastão, vocês se lembram lá de Odyssey, né? Que é a Izo Aletheia. Aletheia, cara, olha só, Aletheia, pra quem jogou, né, aí o arco de Asgard, é nada mais, nada menos que a Angroboda, saca? Que era a mulher do Loki. Exatamente. Então agora, nós temos, olha, galera, presta atenção, nós temos agora um Izo vivo, ah, Kalil, mas não é, sim, pessoal, é um Izo vivo. As memórias do Bazin, embora... De conhecimento, inclusive. Exato, né, as memórias, o conhecimento, estão ali, porém, quem está imperando é, claramente, Loki, um Izo que viveu muito antes, e que só está ali, né, porque, vocês viram no vídeo aí da verdade, né, depois daquele lance lá da sincronia que a Laila faz, das anomalias, que ele, escondidinho, foi lá e acabou doando pra um feto o seu DNA também, então por isso que ele está ali. Então acabou, o meu maior boom, na hora que eu vi isso aí, cara, não foi nem descobrir, né, que ele era o marido da Letheia, tal, mas foi saber que agora nós temos na franquia um Izo vivo e mais, um Izo vivo jogável. Sim, porque depois de um tempinho, o Bazin volta pra base, lá pra aquela cabana, junto com a Rebeca e o Sean, trocando uma ideia e com uma camisa estilosa de Fenrir, não é não? E o Koki Samurai, velho, o cara é muito style, mano. Exato, Nunca vi o Loki mais style na minha vida, velho. Sim, sim. E naquele final, pessoal, basicamente a gente passa, né, a jogar ali com o Bazin, em alguns momentos. E agora, eu acredito sim que o próximo protagonista da franquia, do próximo arco inteiro, vai sim ser o Bazin. Se não for o Bazin, né, ele vai ter participação muito importante, porque entre aspas, agora o cara não morre mais, né, o cara não morre mais. Ele tem toda a sabedoria dos ocultos, tanto que na hora que ele chega ali, né, ele até fala ali, agora nós somos assassinos, não somos ocultos mais, existe um mentor ainda, nós seguimos essas regras, então assim, é o Loki, com todo o conhecimento que o Bazin tem sobre os assassinos, e acredito eu que ele vai lutar do lado de William Miles, mas, lembrem-se, é o deus da trapaça, então, não dá pra esperar muita coisa, né não? Sim, então agora o personagem, o novo personagem atual do jogo, tivemos Desmond, tivemos Leila, agora é o Loki, cara, sendo aí, tanto um Isu, né, das antigas, quanto um próprio ex, um assassino, lá do tempo dos vikings, né, de antes da ordem dos assassinos ser assassinos, ser chamada de ocultos, então ele tem ambos os conhecimentos, e o jeitão dele muito louco agora, tanto que a própria, a Rebeca e o Sean ficam meio desconfiados dele, assim, né, a gente te ajuda, você ajuda a nós, mas, então, né? Né? E assim, eles tem mesmo motivo pra ficar desconfiado, porque logo depois que você tem ali a liberdade de jogar, ali no dia presente com o Loki, você pode explorar alguns lugares ali do acampamento, e quando você chega ali, com os restos mortais, né, da Eivor, ele fala bastante coisa ali, e dentre essas coisas, ele comenta, né, ele fala que agora, o foco dele, vai ser trazer de volta os seus filhos, e a sua amada, ou seja, ele vai trazer, ele quer, né, trazer os Isos de volta, galera, e mais, viu, Sidão, não, na minha concepção, a gente não vai ter que esperar um novo Assassin, pra ter ali, o Bazin jogável de novo, porque uma das coisas que ele fala, pra, pra, pros restos, né, da Eivor, é assim, pô, você venceu, não sei como você venceu, mas, eu que tô aqui em pé, e você tá aí deitada, agora, eu posso tudo, eu posso saber tudo sobre você, posso ter acesso aos seus segredos, a sua memória, então, opa, essas DLCs, que estão pra chegar no game, eu tenho quase que 90% de certeza, que quem vai estar vivendo eles, agora, obviamente, é, o próprio Bazin, ele vai estar usando o Animus, pra reviver as memórias, da Eivor, e aí, encontrar coisas, que eu tô muito louco pra saber, e que só vão ser reveladas, claro, né, nas DLCs, que estão pra chegar, então, eu acredito sim, cara, que a gente vai jogar, mais com o Lobinho aí, agora, o ano que vem, cara, o ano que vem, exato, e outra coisa também, e a Leila, tá ligado, ela, né, botou a mão no pedestal, sumiu, e depois a gente tem ela conversando, com um tipo de Aure ali, muito louca, e os dois procuram, decidiram topar, que juntos, vão procurar uma solução, pras linhas do tempo, eles vão rever as linhas do tempo, pra procurar uma solução, pra esse problema, não é isso, Calil? Exatamente, nós vamos falar, pessoal, mais sobre esses acontecimentos, num próximo vídeo, tá, mas só pra deixar vocês, um pouquinho aguados, né, quem já jogou, e não prestou atenção, ou quem não tá se importando com spoiler, e tá vendo até agora, nesse momento, nós acabamos, nessa hora, né, que a Layla tá conversando, com essa entidade e tal, nós percebemos, que existe, uma possibilidade, de um, muito grande, cara, de um certo reboot, não digo na saga, mas no dia moderno, trazendo muita coisa, de volta, exatamente, inclusive, esse é o vídeo, né, a parte 2, entre aspas, de amanhã, é falando justamente sobre isso, e sobre o possível retorno, de um personagem muito amado, e odiado por muitos, não é isso aí, é isso aí, então, por hoje é só, essa é a nossa, entre aspas, não resumo, né, mas explicação detalhada, mas, meio que, teorias, do que pode acontecer, agora, na Assassin's Creed, após tudo isso, tá ligado, espero que vocês tenham entendido, tanto o final, do Eivor, do Sigurd, do tempo dos Vikings mesmo, principalmente, quanto o final, do Valhalla, em relação aos tempos atuais, e com o novo protagonismo, barra antagonismo de Loki, né, se vocês tiverem qualquer dúvida, ou alguma informação, a acrescentar, comentário, tá aí, pra gente discutir, vamos fazer uma discussão, bem da hora aqui, comentário de, de sábios aqui, de Assassin's Creed, e Calil, se tem algo, a acrescentar, essa história toda, uma última explicação a fazer, ou algum recado especial, para dar? Cara, com certeza, eu tenho a dizer, que tô muito feliz, de estar aqui, mais uma vez, e agradeço, de coração, pelo convite, brother, de coração mesmo, um abraço, pra toda essa galera, que tá assistindo, o pessoal lá, do canal Gamer Liu Games, que tá passando, aqui no canal do Sidão, também, pra prestigiar esse conteúdo, um salve especial, pra vocês, obrigado, tamo juntasso, Sidão. É nóis, cara, muito obrigado, por participar, mano, tenho certeza, que a galera, vai curtir demais, esse crossover, vamos participar juntos, mais vezes, e pra quem quer mais, amanhã já tem mais, tá bom, se fica ligado, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o like, conheça o canal, do Calil, Gamer Liu Games, tá aí na descrição, ou pra estrear na tela, é só se inscrever lá também, ajudar ele a chegar no 100k, o cara merece, manja tudo de Assassin's Creed, e foi de grande ajuda, aqui pra esse vídeo, é claro, pra comunidade em geral, brigadão Calil, pelo seu trampo, meu querido, tamo junto, velho, é nóis galera, então espero vocês amanhã, muito obrigado, um grande abraço, e aqui, o Sidão do Game, falou Calil, valeu!